Um homem que para a justiça não deveria estar nas ruas foi preso. A equipe policial tinha recebido informações que o foragido estava indo de Durandé, sentido a Ipanema, em uma motocicleta furtada no estado do Espírito Santo e que ainda havia mandado de prisão em aberto. O sargento da Polícia Militar, José Soares, gravou um vídeo. Montamos a operação cerco, bloqueio e interceptação e conseguimos nos deparar com o indivíduo conduzindo a referida motocicleta. O indivíduo então foi preso, confirmado o furto da motocicleta e a existência de mandado de prisão. O indivíduo vai ser encaminhado ao pronto-socorro e conduzido à delegacia de Polícia Civil.